Bom dia, pessoas! Acordei cedo hoje Nem era pra acordar essa hora São 7h40 da manhã Quando eu morava em Fortaleza Eu acordava super cedo pra ir trabalhar Mas enfim, a gente tem que botar esse canal pra funcionar, né? Então vamos acordar cedinho Ontem eu apliquei óleos no meu cabelo E gente, eu tô com tanto frizz nessa cabeça Que eu já não sei mais o que fazer Então eu pesquisei umas receitinhas também no Pinterest E a gente vai fazer agora Pra ver se ajeita isso aqui Porque isso aqui, bicho, não tem condições, né? Então vamos lavar bem com shampoo Só que como eu gosto de sempre economizar meu tempo Primeiro eu vou fazer a receitinha Depois eu vou lavar E aí a gente segue o dia Porque vocês perceberam que eu sou alérgica a acordar cedo, né? Tô só espirrando aqui Então vamos Então a receita é a seguinte A gente vai precisar de duas colheres de máscara de cabelo Eu tenho esse pote aqui, ó Da 3CM Que já não tem basicamente nada Tem mais cabelo do que máscara dentro Então aproveitei pra fazer aquela misturinha de leite com maisena Que vocês viram aí eu fazendo Então eu vou colocar toda essa misturinha aqui dentro do pote Pra misturar com o restinho que ficou da máscara, né? Assim a gente aproveita 100% Aí a gente coloca também duas colheres de açúcar Teve outro vídeo que eu fiz todas as misturinhas com uma colher normal, né? Essas de alumínio E aí a menina falou Não usa colher de alumínio porque modifica a composição do não sei o que E o pior que é a verdade mesmo Então vamos fazer com a colher de pau as medidas Duas Uma colher de café ou borra de café Aqui, né, gente, não é muito caro o café moído, né? Esse que a gente tem que passar A gente usa o Nescafé, né? Que é esse instantâneo Espero que o resultado seja parecido pelo menos Que ajude Então eu vou botar uma colherzinha E esse café aqui é muito caro, gente Então eu tô fazendo essa receita aqui Porque é assim, né? Eu vi no Pinterest E acho que vai ficar boa Mas tô com muita pena De usar esse café, não vou mentir Já vou misturando aqui Olha que delícia Parece um sorvete de Ovo maltinho E aí tem que colocar uma colher de mel também Então vamos Botar aqui Agora sim Vamos lavar esse cabelo E aplicar esse produto Eu vou botar aqui Agora vocês me dão licença que eu vou, né, matar quem está me matando. E logo em seguida já vou tirar esse do meu cabelo, porque já passaram vários minutos, já são quase 9 horas. E aí a gente vai ver o resultado. Menino do céu, eu lavei, né, eu enxaguei o cabelo e eu senti que meus cachos baixaram, assim. Porque geralmente quando eu lavo, né, retirando a máscara, eu já sinto os cachinhos durinhos, assim, babado, viu? Tomara que eu não perca. Eu quero perder um pouco do volume, porque eu tô achando o meu corte muito esquisito, sabe? Tipo, o cabelo seca e fica essa parte aqui de baixo muito volumosa, porque eu amarro aqui em cima. Eu fico parecendo aqueles palhaços. Mas agora eu vou finalizar ele como de costume, né, gente? Eu vou tentar fazer um dedo lis aqui nessa região de cima. E é isso. Vamos lá finalizar esse cabelo. Amassei, amassei meu cabelo. Fiz dedo lis em toda essa parte e o diabo só lá não gravou. Mas enfim, como estamos apressadas, vou usar aqui a ajuda do meu secador, né? Mas, assim, eu já sinto que ele tá com o volume bem mais reduzido, pelo menos nessa parte aqui de cima. Eu sempre jogo o cabelo pro lado, mas eu não sei. Eu queria fazer algo diferente, fazer uns penteados mais diferentões, sabe? Essa noite eu passei a noite pesquisando no Pinterest e não encontrei nada. Mas vamos ver, vamos seguir nessa luta que eu quero fazer outro vídeo de penteados aqui pra gente bater 10 milhões de visualizações que nem o outro. Então, vamos lá, né? Aproveitei e apliquei uma maquiagemzinha que eu fiz em 10 minutos. Então, vai aqui nesse vídeo e dá uma olhadinha que foi basicamente o mesmo passo a passo que eu fiz essa outra make, que é a make que eu usei a dia. Então, considerações finais, vamos pra uma luz melhor. Em relação ao frizz, né, que é o que é a base desse vídeo, eu olhando aqui pelo espelho, eu vejo que não saiu 100%, tipo, aqui tem umas partezinhas, ó. Tô vendo esse cabelinho aqui, que ele tá bem destruído. Depois que eu terminei minha transição capilar, que eu fiz meu big shop, eu não vi muito scab hair. Então, eu não fiz cronograma, até porque eu não tive tempo de ficar fazendo cronograma todo o tempo pra poder melhorar a situação do meu cabelo e ajudar a revitalizar ele melhor, a formar melhor os cachos. Mas, enfim, condições, né? Trabalhei muito, não tive tempo de fazer. E eu tô vendo uma super definição e um brilho, que eu acredito que é por causa do açúcar. E, gente, tá muito bonito o cabelo, assim. O aspecto dele tá muito bonito. Visualmente tá muito bonito. Tem ainda essas partezinhas que tão mais assanhadinhas, né? Mas, nada em comparação com antes. Antes eu sacava ele do jeito que eu sequei aqui, ficava toda aquela nuvenzinha de cabelo bem poroso, sabe? Aqui na parte de cima. E hoje, não. Tá bem bonito. Tô feliz com essa receitinha. Lá no meu Pinterest tem uma pasta só com receitinhas, assim, que eu achei lá mesmo. Então, se quiser dar uma olhada, vai aqui no link que tá aqui na descrição. E eu sempre tô atualizando todas as pastas. Seja de unha, de roupa, de cabelos e penteados. Cronograma capilar. Então, se você tiver mais interesse em ver outras receitas naturais, vai lá dar uma olhadinha. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, gente. Eu tô amando esse cabelo. Ó, esse cabelo. Olha essa parte aqui como tá linda. Uau! Amei muito. Muito obrigada. Um beijo e eu espero você nos próximos vídeos, tá bom? Tchau! Vou fazer aquele challenge, assim. Tchau, 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 tchau. Tchau.